Paz seja convosco. É uma imensa alegria poder saudar você mais uma vez. Estamos num novo projeto chamado Primeiro Deus. Esse projeto busca cada dia trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus e as suas aplicações práticas para o nosso viver diário. Esse projeto, Primeiro Deus, tem como verso áureo Mateus 6,33, onde Jesus ensina Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim, buscar a Deus na primeira hora do dia. Esse é o plano. Esse é o desafio. O nosso texto de hoje aparece aqui no Evangelho de João, capítulo 21 e no verso 1. Eu leio o seguinte. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. A lição que eu gostaria de extrair do texto de hoje é bem simples. Maria Madalena foi em busca de Jesus ainda na madrugada. Ainda que o contexto da passagem nos ensine que ela foi em busca do corpo de Jesus, pois ele havia sido crucificado na sexta-feira, nós podemos fazer aqui um paralelo. Devemos colocar como primeira tarefa de cada dia buscar ao Senhor. E a promessa de Jesus é buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que ensina o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 13. Hoje, quando buscamos o Senhor, nós temos a certeza de que Ele será encontrado. Ele vive, Ele venceu a morte e Ele venceu a morte eterna para nos conceder vida eterna. E Ele deseja se relacionar com você, porque nós somos filhos dEle. Que maravilhoso privilégio manter comunhão com o Criador do Universo, nosso Redentor e amigo. Não existe nada mais precioso. O mais lindo dessa história de João, capítulo 21, é que Jesus estava sendo aguardado lá no céu. Ele já estava ausente por cerca de 33 anos. Os anjos de Deus esperavam a volta de seu grande general. Mas Ele parou para atender Maria. Quanto à atenção dispensada a uma única pessoa. É exatamente isso que Ele faz por todos nós. Jesus para. Jesus nos dá atenção. Jesus nos trata como se fôssemos a única pessoa desse planeta. Nesse dia, saiba que Jesus está tão desejoso de se encontrar com você, como estava de se encontrar com Maria. Ele não foi aos céus enquanto não falou com Maria. Ele também quer falar com você hoje. Ele quer ficar perto de você. Ele quer te ajudar em todas as tarefas diárias. Basta você abrir o coração e deixar que Ele esteja presente com você. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder buscar o Senhor todos os dias. Queremos ter comunhão contigo. Queremos que o Senhor também nos ensine os caminhos que o Senhor deseja que nós sigamos. queremos fazer a Tua vontade e, sobretudo, queremos nos preparar para um dia morarmos contigo na eternidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.